O que é o Jornalismo? Só que quando eu cheguei lá, ela disse que voltou com o namorado e que nunca mais queria... Que filha da puta essa menina! Qual o nome dessa menina? Laís. Você tem o telefone dela? Tenho ela no Twitter. Porra, vamos atrás dessa filha da puta, então. Bem filha da puta. Quando eu cheguei no hotel, não tinha um daqueles frigobar. Nossa, que pobre! O cara tá preocupado com frigobar, velho! Quando eu cheguei, não tinha nem ferreiro rocheá. Vai se fuder, mano. A mina te dando um corno, velho! De madrugada, eu não tinha água pra beber. Eu tive que beber da pia. Mas a história do corno é pior, velho. Você fudeu a história. Ah, boa! Volta! Volta lá! Foi boa! Deu mó dó do cara, mano. Vamos lá! Família! Nossa! Começou muito errado. Ah, André, você já escolheu a pessoa pro palco? É o meu namorado atual. Já! Mal ela sabe que é ele, né? Foi um velho escroto. Deixa assim. Kleber Pisão! É um amigo meu de faculdade e do meu último emprego. Você trabalhou lá como o quê? Como repórter esportivo. E ele é o quê? Ele agora tomou o meu lugar. Eu saí de lá e ele pegou. Olha aqui. Eu não sou um otário. Que porra é essa que você falou de mim aí na rádio? Olha lá. O cara já... O cara já se assustou. Responde, filho da puta. O cara só fala... Mano, vou falar só em emoji também. Vou falar só em emoji. Aí. Foi dinheiro? Você falando palavrão? Você é evangélico? Sou. Tá. Não fui eu. Foi Ezequiel. Quem é a tia Márcia? Ela? Nossa, a tia Márcia manda beijão. Oi, tia Márcia. Basquete Vasco. Puta, é aqui que eu vou. Faz isso não. Com a grupo oficial da imprensa do basquete do Vasco. E essa história... Que Jamil tá indo de pivô. Confirmam? Jamil, ex-Pinheiros do Maranhão. Puta pivô, claçudo e pausudão. Corretor, foi mal. Quis dizer destemido. Destemido. Sem X. Vamos lá. Quarteto de cinco. Quem é essa galera? São amigos meus da época de Pedro II. E aí? Quem tá aí? Vamos ver. Alguém vai cair. Vamos falar por aqui. Alguém tá cair. Maneiro. Amanhã eu vou ficar lá na Polite Siguina de novo, se quiser. Quem é esse cara? É um amigo meu que me dá carona. Ele te dá carona? Isso. Todo dia de manhã. Amanhã preciso de uma carona urgente. Você pode me pegar no Leblon? Onde você mora? Irajá. Irajá tá muito perigoso. Irã? Irã tá muito perigoso. Irajá tá menos. Cara, o computador não aceita. É porque é Macbook. Ele fala, não, nem fudeu. Irajá não entra no Macbook. Irajá. Olha lá. Agora foi. Irajá. 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 Guapô, né? Quarteto de cinco. E aí? Quem tá aí? Zelda. Quem é? Antônio Henrique? Um amigo também lá do Pedro II da época. Seguinte, queria combinar um churrasco com todos vocês. Pior que tá marcado pra sábado. Pra domingo agora. O de sábado teve que ser cancelado. Minha tia está falecendo e não tá afim de churrasco. Mas ela deve morrer sábado. Daí marcamos pra domingo. O churrasco vai ser mediante a morte da minha tia. Torçamos. Até sábado ela não vai embora. Domingo é 90%. Se ela não morrer até domingo, tentemos marcar na terça. Quem pode terça? Minha tia, com certeza, não poderá. Vamos ver no grupo. Tia da família. Tia, a senhora pode falecer. Até sábado, marquei churrasco com amigos. E você precisa da falecida pra comprarmos as carnes. Certo? Vasco, imprensa. Oi? Olá, tudo bem? Vamos ser amigos? Tô loucão aqui agora. Jornal 2016. Quem é essa galera? É o pessoal da ECO, da faculdade da UFRJ. Pessoal, tenho boas notícias. Professor Walter faleceu. Não sei se se lembram do professor Walter. Era um cuzão. Estou no velório dele agora. Me dá aqui seu celular. Vamos fazer o velório dele. Todo mundo... Olê, 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 olê. Walter. Walter. Beleza. A galera tá no velório. Família. Que isso? Tia geralmente é irmã de mãe. Pai, configura-se tia. É... Biológico. Vamos lá, Duda está digitando Olha lá Olha vocês, como é que se soam Vamos ver Maurício? Não Walter Foi professor de teoria da comunicação No terceiro ano Deixou geral Reprovado E a galera tá aqui Putaça Comemorando Ei, Walter Vai tomar no cu Vamos lá Vamos lá A galera tá puta Um, dois, três e Ei, Walter Vai tomar no cu Ei, Walter Vai tomar no cu Maravilhoso O velório do cara é isso Fez esse bullying no WhatsApp Mano, eu vou tirar esse filho da puta do grupo Vou tirar esse Nunca gostei dele A galera já A galera já não gosta do Walter Que nunca existiu Vamos lá Vamos tirar esse porra desse Duda Pronto, removi Pronto Tá atrapalhando Família Buscapé Quem é a família Buscapé? É a parte da família do meu pai Aquela outra era da minha mãe Qual é o nome da sua família da mãe? Santos Do pai Nascimento Nossa Família Santos Tô falando o maior mal de vocês Nossa Tô aqui com eles E eles tão Neste exato momento Falando Na família Santos Só tem pau no cu Só tem pau no cu Eu vou pedir pra vocês Fazerem tipo Som tipo de Cuxichos Assim Ah, vai, vai, vai Vai, vai Ah, na família Santos Só tem pau no cu mesmo Aqueles filha da puta Ó Flagrei Ficando um X novinho Chato Aqui Aqui foi Ó vocês aqui Ah, na família Santos Só tem pau no cu Cara Flagou na boca do maluco Fiz muito errado O flagra Na família Santos Soltou O cara não sabe fazer um flagra Fundi muita piada Vamos lá Vamos ver o jornal PH está revoltado Deixa o menino desabafar Gente, eu nem tive aula com esse Walter Mas que ódio é esse? Ana Você não sabe A merda que está acontecendo Acabou De chegar Alunos Que Admiram O seu Walter O professor Walter Gente, isso é no velório dele? Gente, isso é no velório dele? Sim, Bia No meio do velório Tá tendo porradaria O que tá acontecendo? Eu tô curiosa Escutem isso Vai queimar no inferno Vamos lá Vai Vai queimar no inferno Vai queimar no inferno O melhor velório do mundo, velho A galera odeia esse professor muito, velho O que esse cara fez? Não é possível Professor Walter? Não soube? Tô acreditando que isso é real, não Porra Ele era aquele professor Que tirou dois pontos De geral Da turma De 2012 E daí os alunos Em manifestação Foram sem a parte De baixo Da calça Ele ficou puto E atirou No pau No pau De um cara Gente, isso é fanfic Porra Ninguém lembra O cara foi preso Gente, o que é isso? Cara, eu preciso fazer um negócio Vou pegar um velho aqui Walter Vamos ver quem é o professor Walter Vai ser esse? Esse é o professor Walter Vai ser Ah, esse daqui tem mais cara, né? Tem mais cara de professor Walter Deixa eu fazer a foto Do professor Walter E vou mandar pra eles Mas ó, mandei Professor Walter O que? Ah, ela adicionou Duda Remover Duda Pronto Tira a Bia também Pronto Vou remover Bia Um, dois, três Pronto Remover Tirei eles Pois eles estão envolvidos Que bizarro Maravilhoso Agora eu entendi os áudios Pois é Agora Acabou De chegar A polícia Não, vou pegar Peraí Agora vou fazer um negócio aqui Peraí Vou botar aqui Youtube Polícia Gente, tô em choque O choque também chegou Primeira coisa de polícia que apareceu Eu vou botar Polícia Agora eu vou botar Tiro Tiroteio Tá uma guerra Helicóptero GTA Virou bagulho Helicóptero Cai em Capitólio Esse mesmo Que isso Bomba de efeito moral Acabou de chegar um caça no bagulho Chegou um caça E acaba de chegar Donald Trump Já sei agora Antes de terminar Ei Donald Trump Vai tomar no cu Vamos lá Um, dois, três e Ei Donald Trump Vai tomar no cu A galera odeia ele Também É muito bom criar essa treta Que não tem como acontecer Vamos lá Termina aqui Basco Imprensa O cara Vamos ser amigos Rafael Rafael Já falo com você Tô no meio de um velório Abraço Morreu o tio Walter Acho que tá bom, né? Já deu, né? Já deu pra brincar, né? Vamos terminar aqui Laís não Só tem no Twitter Ah, mas não vota no Twitter Chato Vocês são chatos pra caralho, hein? Twitter Vai, faz aí que eu tenho que ir embora, cara Opa, esse sou eu Com licença É What's happening? Tio Walter Twitter Twitter Foda-se É isso, meu Vai, põe aí Vamos lá Vamos lá Qual o nome dela? Laís Laís o quê? Com Y Eita Tá casando, hein? Casou, né? Só espero Que nessa lua de mel O corno ganhe água Palmas aqui pro meu amigo PH Pô, tem que ver aqui o computador, mano Tá dando um pau da porra O cara não sabe falar em bastidores, né? Os bagulhos Nossa, a plateia hoje tá feia pra caralho, mano O cara fala na frente